Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Hora Saudável, mais que especial. É com muita alegria, com muita gratidão no coração, que a gente traz esse programa, essa ferramenta que compartilha estilo de vida saudável e ativo. E sempre a gente começa com essa chave da gratidão, agradecer a Deus, agradecer as famílias, agradecer muito a Herbalife, Herbalife Brasil, a corporação, tanto apoio na preparação, na divulgação, no carinho todo, que a gente nunca sabe quando está trabalhando, se divertindo, agradecer a liderança da Herbalife, os chairmans, os presidentes, a todo o time de coach que está com você, cliente da Herbalife, promovendo que a nossa vida seja cada vez mais saudável, fazendo essa mudança no dia a dia. E é com essa atitude, com esse compromisso, que a gente sempre procura entregar mais, melhor, né? E continuar com essa parceria, agradecer o tanto que vocês comentam, compartilham, é realmente muito gratificante fazer parte desse time, dessa Hora Saudável e compartilhar com vocês tanta informação, coisas que a gente acredita e essa Hora Saudável não é diferente. A gente vai falar sobre um assunto muito importante, muito especial, né? Corpo, mente saudável, como que o estilo de vida saudável ajuda a prevenir a saúde mental, como que o estilo de vida saudável melhora o nosso cérebro, as nossas emoções. A gente vai falar, nessa Hora Saudável, sobre o panorama da saúde mental no Brasil, como que o estilo de vida, atividade física, alimentação, sono, os suplementos, como que isso influencia na saúde mental, na saúde do cérebro e como que a gente pode implementar esses hábitos saudáveis e, principalmente, ser uma sementinha, ser um mentor e compartilhar isso com a nossa família, com nossos amigos, com toda a vizinhança e promover realmente essa mudança nas comunidades. Então, preparem seu coração, anotem tudo, vai vir muita informação, mas sempre dentro desse espírito baseado na ciência, com coisas práticas que a gente espera que vocês aproveitem tanto quanto a gente aproveita e quanto a gente gosta de produzir esse conteúdo e compartilhar com vocês. Combinado? Então, vamos nos posicionar, vamos entender um pouquinho qual é o panorama, né? Acho que todo mundo sabe que o dia a dia agitado, século XXI, isso impacta na nossa saúde como um todo, na saúde mental, mas olha só, a nível global, a nível planetário, esse mundo pós-pandemia, né? Depois que a gente ficou esse tempo todo em isolamento, né? Somado ao intenso uso das redes sociais, tudo é online, tudo é via tela, via computador, as questões da economia, as questões da dificuldade de relacionamento, a gente vai se isolando, solidão, solidão, estresse, infelizmente tem o tema da violência, tudo isso somado cria uma tempestade perfeita que impacta a saúde mental em todas as comunidades, em todos os países, em todas as faixas sociais do planeta, né? Cada vez mais a gente vê números falando de depressão, ansiedade, fadiga exagerada, crises de burnout, isso não para de crescer e segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, né? Se a gente entende que a gente já é 8 bilhões de seres humanos, cerca de 1 bilhão, quer dizer, de cada 8, um ser humano apresenta pelo menos um problema relacionado com a saúde mental. Isso fazendo esse panorama global, mas quando a gente chega no Brasil, a coisa é ainda mais preocupante, né? O brasileiro sempre gosta de ser o campeão, o número 1, né? Então, olha só, a segunda Organização Mundial da Saúde, esses dados foram publicados pelo Conselho Nacional de Saúde agora em 2024, a OMS aponta que o Brasil é um país com o maior número de pessoas ansiosas, quase 10% da população, e muita gente já ficou ansioso só de ouvir esses números. Sim, o Brasil está em primeiro lugar mundial, medalha de ouro em ansiedade. Se um em cada oito terráqueos tem algum tema de saúde mental no Brasil, é mais grave, porque um em cada quatro brasileiros vai ter algum transtorno, algum desafio da saúde mental ao longo da vida. E essa plataforma, chamada Vitude, que é uma plataforma voltada à saúde mental e trabalho, né? Eles fizeram esse levantamento somente com trabalhadores em todo o território nacional, e 37% dos trabalhadores estão com estresse extremamente severo. Não é aquele estresse, é estresse extremamente severo, quase 60% desses trabalhadores, estão bem mais da metade, relatam algum nível de depressão e 63% relatam, né? Isso a pessoa conta, imagina as que não contam, 63% com ansiedade em nível bem alto, né? E olha só, com todo esse cenário aqui no Brasil, apenas 5% fazem terapia, psicoterapia ou terapia cognitivo-comportamental, contam com a ajuda de um profissional da saúde, seja ele psicólogo, psiquiatra, para melhorar a sua saúde mental. Agora, um em cada seis brasileiros, né? Isso é uma quantidade enorme da população, tomam algum medicamento psicoativo, algum medicamento que atua na saúde mental, né? Esses dados são de 2023, e eu acho esse dado aqui extremamente defasado, olha só, segundo esse Instituto Cactus, de onde eu tirei esses dados, as farmácias vendem em média 123 mil caixas de calmantes por dia no Brasil, isso em 2022. Agora, por que eu acho que esse número está muito defasado? Porque se a gente contar que a gente tem milhares de municípios no Brasil, e esses municípios têm milhares de farmácias, eu desafio você a encontrar uma farmácia em qualquer lugar do Brasil que não venda pelo menos uma caixa de um calmante, um ansiolítico, um antidepressivo. Então, olha como esses números são enormes, né? A pesquisa pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, de cinco países, olha o campeão, revela que o Brasil é o que mais utiliza esses remédios, faixa preta, ansiolíticos, antidepressivos, hipnóticos. Então, a gente tem mais ansiedade, a gente tem mais transtorno mental e a gente não lida isso com terapia, a gente lida isso com o quê? Com farmácia, né? Essa é uma foto aqui da minha cidade, da praça, e eu tirei essa foto, já publiquei nas minhas redes sociais, se vocês olharem, isso é atual, hoje está assim, nós temos na praça da cidade três farmácias, uma do lado da outra. Se eu abrir esse leque para, sei lá, cinco quarteirões, inúmeras farmácias, né? E por que tanta farmácia? Porque as pessoas realmente lidam com a sua saúde mental tomando remédio, né? A gente pode falar mais sobre isso, mas vamos fazer um raciocínio aqui, todo mundo junto, para entrar na... Por que que eu defendo que menos remédio, mais estilo de vida, como eu vou falar agora o tema da Hora Saudável? Pouco tempo atrás, as famílias tinham uma caixinha de remédios. Depois essa caixinha aumentou, era uma caixa de sapato, uma caixa de medicamentos. Muitas famílias passaram a ter uma gaveta de remédio em casa, você está se identificando aí nessa casa. E hoje, olha, eu falo porque eu vejo vários familiares, amigos, não é raro a gente chegar numa casa de uma família e ter um armário de remédio. Quem está se identificando aí do outro lado da tela, levanta a mão, comenta. Então, olha só como esse consumo de medicamentos está aumentando, claro que o problema está aumentando, e aqui é um médico falando. Gente, quando precisa tomar remédio, quando bem indicado por um profissional da saúde, que bênção ter hoje medicamentos modernos que realmente ajudam. Agora, será que precisa tanta farmácia, precisa tanto remédio? Será que a gente investir na prevenção e a gente utilizar os recursos do estilo de vida saudável não seria um caminho pelo menos mais inteligente, pelo menos mais seguro? Eu sei que eu despertei aí uma curiosidade. Então, deixa eu continuar mostrando esses dados para vocês. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é saúde mental. E, pessoal, eu falo para vocês com toda a segurança que não existe saúde mental, não existe saúde ocular, não existe saúde cardiovascular. Nós somos um universo, nós temos o que eu chamo de saúde integral, holística. Claro que nós vamos dividir a saúde, ossos, fígado, digestivo, respiratório, a fins didáticos, para a gente estudar melhor. Agora, é muito importante o cérebro, que é o nosso órgão que a gente usa para pensar, para sentir, para nos comunicar com as outras pessoas. O cérebro faz parte do nosso corpo, assim como o nariz, assim como a orelha, assim como a pele. Então, anota aí. Tudo que for bom para a saúde do meu corpo é bom para a saúde do cérebro e é bom para a saúde mental. Olha só, a gente já tem horas saudáveis falando do impacto do estilo de vida saudável na saúde cardiovascular, por exemplo. A gente sabe quais são os medicamentos que melhoram a saúde do coração, como o exercício, como o controle do estresse melhora a saúde do coração. E tão pouco a gente sabe sobre a saúde mental, né? Então, aquela música do Caetano Veloso, Vaca Profana, parece que essa frase não é do Caetano, é do Picasso, mas ele fala assim que de perto ninguém é normal, né? É muito difícil definir o que é saúde mental. Então, isso aqui eu tirei do Ministério da Saúde, as diretrizes clínicas para atuação em saúde mental na atenção básica da saúde. Eles falam que a saúde mental de uma pessoa está relacionada com a forma como ela reage às exigências da vida e o modo como harmoniza os seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Então, o que é ter saúde mental para o Ministério da Saúde? É estar bem consigo mesmo e com os outros, aceitar as exigências da vida, saber lidar com as boas emoções e também com aquelas negativas, aquelas desagradáveis, mas que fazem parte da vida e reconhecer os limites, né? Buscar ajuda quando necessário. Então, é difícil definir o que é saúde mental, mas é fácil entender o que eu preciso fazer para manter essa saúde. E aí, o que eu trouxe aqui para essa Hora Saudável, para mostrar que eu fiz o tema de casa, né? Esse estudo que foi publicado na Nature Mental Health, Nature é a saúde científica, é a revista científica mais importante, tanto na área da saúde como na área das ciências. A revista Nature é a que tem o maior grau de evidência, o maior grau de segurança científica. E eles fizeram um estudo, junto com a Universidade de Cambridge, que destacou a relação do estilo de vida saudável e a prevenção de depressão, que é só um exemplo da saúde mental. Mas por que eu trouxe esse estudo para vocês? Olha só, eles analisaram dados de 290 mil indivíduos. Gente, um estudo científico com 100 indivíduos, já tem uma boa expressão, mil, 10 mil, 100 mil, 200 mil. Aqui a revista Nature trouxe 290 mil indivíduos. E esses pesquisadores, olha que importante, identificaram seis fatores que reduzem o risco da pessoa ter depressão ou que a gente pode extrapolar isso para ter qualquer problema relacionado com a saúde mental. E o que são esses seis fatores? Não é surpresa para ninguém. O estudo está aí, está aqui a imagem, é aberto, está vendo o cadeadinho. Qualquer pessoa pode ler esse estudo. E esses seis fatores é prática regular de atividade física. Você deve estar fazendo O na sua casa. Adoção de uma dieta balanceada. O garantia de um sono de qualidade. Evitar os tóxicos, né? Que é bebida alcoólica em excesso, tabagismo. E estabelecer e manter conexões sociais, relacionamentos com a família, com o amor, com os amigos. Quer dizer, são os pilares do estilo de vida, da medicina, do estilo de vida, que a gente já falou tantas vezes aqui na Hora Saudável. Então, eu vou defender, vou vender para vocês, né? Que são os clientes da Herbalife, que estão assistindo esse programa, essa Hora Saudável, a importância de cada um deles para a gente ter a ideia de como que o estilo de vida previne, reverte, melhora a saúde do cérebro, a saúde mental, e como que a filosofia de nutrição da Herbalife, que não é só usar os produtos. Você que é um cliente da Herbalife sabe que a filosofia de nutrição da Herbalife é o uso dos produtos conforme o rótulo, mas promove muito a atividade física, a boa alimentação, o gerenciamento do estresse, os bons hábitos. Então, olha como isso está alinhado com a saúde de ponta, né? Então, tem gente que defende a ideia de que movimento é um medicamento. Eu costumo dizer que dentro do músculo a gente tem verdadeiras farmácias. Olha só, em vez de ir na farmácia da esquina, vamos usar as miocitoquinas, os elementos benéficos produzidos pelo nosso próprio músculo, né? Então, eu peguei como referência aqui estudo de Harvard mostrando que 15 minutos de atividade física diária reduz o risco de depressão em 26%. Um relato da American Psychology Association apoia que exercícios físicos são tão eficazes quanto remédio no tratamento da depressão moderada. Então, olha só, não estou dizendo para você parar de tomar o seu remédio, siga sempre a orientação do profissional da saúde, mas sim, atividade física reduz o estresse e a ansiedade, melhora a qualidade do sono e previne, pode até reverter essas doenças psicoafetivas. Então, existe uma relação, uma interação entre o músculo e o cérebro, né? Então, essa farmacinha que eu digo que a gente tem dentro do músculo, o músculo produz essas substâncias, essas miocinas, né? A irisina é uma delas, que previne demência, melhora a memória, melhora todo o funcionamento, melhora toda a estrutura do cérebro. Então, essas substâncias auxiliam a regular vários aspectos do funcionamento da mente, incluindo o humor e o aprendizado, né? E existe, olha só, a gente já falou isso em outras horas saudáveis, uma relação entre perda de massa muscular, sarcopenia, principalmente membro inferior, com aumento do risco de mortalidade e de demência. Em primeiro lugar, é importante saber que mais da metade dos músculos do nosso corpo estão da cintura para baixo. Você sabia disso? Então, olha só, se eu pegar 100% da massa muscular, mais de 50% é quadril e perna. Então, preservar a massa muscular, principalmente membros inferiores, é importante. E nas panturrilhas, pessoal, a gente tem o que a gente chama do segundo coração, porque essa massa muscular ali das pernas ajuda o retorno venoso, ajuda a circulação, e isso promove que chegue mais sangue oxigenado para o cérebro. Com todas essas substâncias positivas, esse é um dos embasamentos por que a atividade física é tão importante para a saúde mental. Sem falar com a interação, com a produção desses antioxidantes, essas mioquinas, a oxigenação dos neurônios, tudo isso importantíssimo. E eu não posso deixar de falar para você, que é um cliente da Herbalife, que quando você precisa de um apoio, eu costumo dizer que a boa nutrição é o combustível para a prática de exercício, a linha Herbalife 24 horas, ele é o seu auxiliar nesse caminho de atividade física com boa nutrição. A linha completa de produtos, dependendo do grau, desde que você seja, desde uma pessoa que procura ser mais ativa, até um atleta de ponta, como o Cristiano Ronaldo, você vai encontrar apoio na linha Herbalife 24 horas para fazer a sua atividade física junto com a boa nutrição. E, já saindo da atividade física e entrando na nutrição, na alimentação, aqui a gente poderia ficar horas e horas falando como que a alimentação saudável possui esse grande impacto no bem-estar mental e psicológico. Tanto a alimentação saudável produz impacto positivo como a alimentação não saudável. Esses alimentos muito palatáveis, cheios de açúcar, cheios de calorias, esses alimentos realmente prejudicam a saúde do cérebro. A boa alimentação pode ajudar na recuperação, pode prevenir e até tratar transtornos como ansiedade, depressão, insônia, uma série de desafios da saúde mental. E uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes está diretamente relacionada com a qualidade, com a quantidade de vida. Isso melhora as funções de todos os tecidos, com o sistema nervoso isso não é diferente, e com isso melhora a disposição, memória, controle das emoções. Dentro dos nutrientes, eu quero dar um destaque especial para o ômega 3. O ômega 3, aonde, olha só, o cérebro, ele é um órgão que funciona com o oxigênio, com a circulação e produz eletricidade. Mesma coisa que o coração. O coração também funciona com oxigênio, circulação e eletricidade. Tanto que tem o eletrocardiograma, o eletroencefalograma. Gente, olha que interessante. Onde tem essa combinação? Oxigênio, eletricidade, sangue, o ômega 3 atua bem. Durante muito tempo, a gente sabe, tem comprovação científica do efeito do ômega 3 na saúde cardiovascular. E a gente está aprendendo a importância do ômega 3 e o cérebro. Então, o ômega 3 encontrado em peixes gordurosos, de águas profundas e frias, em alguns vegetais como nozes, semente de linhaça, o abacate e os suplementos nutricionais, ele é essencial para a saúde do cérebro. O ômega 3 tem sido associado à redução de sintomas de depressão, de ansiedade, melhora a memória. Tem estudos em idosos que ao longo da vida usaram o ômega 3 e não usaram, mostrando que com o envelhecimento, as pessoas que tiveram o uso do ômega 3 tiveram melhora do tamanho do cérebro comparado com pessoas que não usaram. idosos que não usaram o ômega 3 têm um cérebro menor, quer dizer, houve uma degeneração do tecido cerebral que não houve com o ômega 3. Então, isso mostra que o ômega 3 é um neuroprotetor e pode ter ação tanto no humor como na dor crônica. Isso está muito bem documentado. Então, além da boa alimentação, você que é cliente da Herbalife sabe do Herbalife Line, um dos ômega 3 mais vendidos no Brasil. Por quê? Porque ele não deixa sabor de peixe, cada cápsula tem 200 miligramas do EPA, do DHA, e contém 54% da recomendação da ingesta de vitamina E, que ajuda a proteger o estresse oxidativo. Então, o ômega 3 óleo de peixe de origem marinha, vitamina E, o EPA e o DHA, que são esses ácidos graxos essenciais que o corpo não produz com esse papel na saúde cardiovascular, cerebral e super antioxidante. Não posso deixar de falar também das vitaminas do complexo B e saúde mental. Todo o alfabetinho ali, B6, B9, B12, são fundamentais na produção dos neurotransmissores, que fazem um neurônio comunicar com outro. Esses neurotransmissores como serotonina, dopamina, noradrenalina, regulam o nosso humor. Então, esses remédios antidepressivos é aí que eles atuam. E a vitamina do complexo B, ela ajuda a regular, a monitorar a produção desses neurotransmissores. Então, vitamina B está ligada com energia, ela assegura que o cérebro tem energia para desempenhar as funções. Quem não sente fadiga mental, né? E esses nutrientes, eles podem ser encontrados em alimentos, proteína vegetal como carnes magras, ovos, vegetais de folhas verdes, grãos integrais e também em suplementos, né? Por falar em vitaminas, eu quero entrar agora em minerais, dar um destaque. Todos os minerais são importantes, o cromo, o ferro, mas eu quero dar um destaque para o zinco e para o magnésio, né? O zinco, ele está envolvido na função cerebral e na modulação da formação de neurotransmissores junto com as vitaminas do complexo B, que são essas coenzimas. Eles atuam na neurogênese, na formação do neurônio e participam das funções cognitivas. Quem já assistiu a Hora Saudável das Funções Cognitivas, do All Nactive, que a gente falava lá, da luteína, do Zé Xantina, que você que é cliente da Herbalife deve estar usando o All Nactive todo dia, o zinco atua nesse ponto na cognição, melhorando o controle tanto das emoções como do humor. E a deficiência de zinco é associada com sintomas depressivos. Boas fontes de zinco, carne vermelha, frutos do mar, sementes, algumas alhegenosas e o magnésio, pessoal. Cada vez mais a gente vê a importância do magnésio no relaxamento, no sono. Ele é essencial para o funcionamento do sistema nervoso exatamente nessa função, tanto de relaxar os músculos e com isso diminuir o sintoma de ansiedade, diminuir o sintoma de estresse, aquela tensão, aquela contração, a gente vê até dores cervicais, dor de cabeça, mandíbula, a coluna, você vai ver a pessoa ela está tensa, ela está contraída, ela está com o músculo tensionado e o magnésio atua exatamente promovendo esse relaxamento a nível muscular, mas que tem esse impacto bem na relação do neurônio com o músculo. Então, o magnésio desempenha um papel crucial, tanto na memória como no funcionamento do cérebro, facilita a aprendizagem, até por a gente estar mais relaxado e o magnésio está envolvido na transmissão dos impulsos nervosos, na comunicação entre os neurônios. Onde que tem magnésio na nossa alimentação? Amêndoas, espinafre, abacate, são boas fontes de magnésio. E a vitamina D, hoje muita gente chama hormônio D, a gente sabe que a deficiência da vitamina D, não só na saúde imunológica, quantas horas saudáveis a gente falou sobre vitamina D e imunidade, mas a vitamina D também relacionada aos transtornos do humor como depressão. Sabendo que o sol é a principal fonte que ativa a nossa vitamina D na pele, basta a gente entender, para explicar o papel da vitamina D, a diferença do nosso humor, da nossa disposição naquele dia ensolarado, agradável, brilhante e naquele dia nublado, cinzento. A gente vê isso nos países nórdicos, onde no inverno tem pouca incidência de sol, quanto mais para o norte, lá na Suécia, às vezes, fica meses de noite, né? O número de suicídio, a gente está falando no setembro amarelo, é importante a gente lembrar disso, o número de depressão aumenta nesses dias sem sol, então isso para ilustrar como que a vitamina D atua, né? Vários estudos mostram que a vitamina D ajuda a regular a produção da adrenalina, da dopamina, que são esses neurotransmissores que colocam o cérebro para cima, que dão um up e ela impede a depressão, quer dizer, ela impede que a serotonina seja tirada, retirada da fenda sináptica. Então, além da exposição do sol, a vitamina D pode ser obtida através da alimentação, peixes gordurosos, os peixes que têm ômega 3 têm vitamina D, ovos e alimentos fortificados, né? Então, você que é cliente da Herbalife, você tem a opção do multivitaminas e minerais, 22 vitaminas e minerais, a vitamina D, o magnésio, o zinco, todos esses micronutrientes que asseguram o bom funcionamento da mente e aquilo que a gente sempre fala, um bom suplemento não substitui uma boa alimentação, mas se você se alimenta bem e quer colocar o seu nível nutricional e a saúde do seu organismo no próximo nível, no nível mais alto, suplemente com um suplemento alimentar nutricional de alta qualidade. E além das vitaminas e minerais, o extra cal, aqui sim, 50% das necessidades diárias de vitamina D, 40% das necessidades diárias de cálcio e 57% das necessidades diárias de magnésio. Eu, há muitos anos, quase 20 anos, eu adquiri o hábito de tomar extra cal na hora que eu estou me preparando para dormir e eu noto uma qualidade tanto na duração como na qualidade do sono. É um hábito que eu quero recomendar para todos vocês. bom, falei do ômega 3, falei das vitaminas, minerais, e a gente tem muito estudo, muito robusto, sobre o chá verde e a saúde mental. Esses polifenóis que estão presentes no chá verde e que tem essa ação antioxidante que protege todos os tecidos contra os radicais livres, protege também o cérebro contra esse estresse oxidativo. É a poluição, é o estresse do dia a dia, isso tudo influencia o nosso humor, as nossas emoções e o chá verde, sim, por esse perfil antioxidante, cria esse escudo, essa camada de proteção para o cérebro. Agora, a cafeína presente no chá verde, que eu costumo dizer que é um estimulante natural do sistema nervoso. Combinado com o aminoácido L-tianina, já vem de ti, de chá, melhora a função cerebral ao promover o relaxamento sem causar sonolência. Então, olha só, a cafeína junto com a L-tianina dá essa sensação agradável, esse estímulo, a gente fica relaxado, mas não fica com sono. Então, essa combinação é muito útil para a gente reduzir o estresse e além de aumentar aquele foco, aquele nível de concentração que a gente precisa nas nossas atividades do dia a dia. Então, realmente, o chá verde, né? Eu costumo recomendar o chá verde no horário comercial, depois, assim, no final da tarde, diminui o consumo de cafeína para isso não interferir na qualidade do sono. E olha que lindo essa imagem do herbal concentrate, né? Ele pode ser tomado gelado, pode ser tomado quentinho, dentro desse período longe da hora de dormir, né? Ele combina cafeína, chá preto, chá verde, as ervas aromáticas, baixa caloria, tem menos de cinco calorias por porção, então, não vai influenciar na sua jornada de controle do peso. Ele tem uma ação mais duradoura e menos agressiva, como eu digo, assim, batidão do que o energético, então, ele pode fazer parte daquele nosso dia a dia, no trabalho, no estudo, nas nossas atividades normais do dia a dia, antes ou depois do treino, e hidratação, refrescar, né? Dia frio, chá quentinho, dia quente, geladinho, 85 miligramas de cafeína por porção. E, para terminar essa parte de nutrição, eu quero dar um destaque para o triptofano. É o triptofano, pessoal, ele é um aminoácido essencial, quer dizer, que o corpo não produz e ele é o precursor da serotonina. Então, todo mundo lembra que a serotonina é o neurotransmissor que regula as emoções, que regula o humor e o tijolinho, que é o material de construção que o corpo usa para produzir a serotonina, é esse aminoácido, o triptofano. Então, é evidente que aquelas pessoas que têm uma baixa ingesta de proteína ou que comem proteína pobre de aminoácidos, que não tem os aminoácidos essenciais, que não tem o triptofano, não vai ter matéria-prima para construir a sua serotonina. Então, a serotonina é esse, eu gosto de chamar a serotonina de um neuronutro transmissor, porque ela melhora o humor, mas ela atua muito na saciedade. Quando a gente está com compulsão alimentar, vontade de comer, mesmo sem ser fome, a serotonina deve estar baixa no nosso sistema nervoso. E a serotonina também atua no sono. Então, a importância, as vovós já recomendavam na sua sabedoria infinita, um copinho de leite morno antes de dormir. Na verdade, esse copinho de leite morno era o que as vovós tinham para aumentar a oferta de triptofano para produzir serotonina para o cérebro. Hoje, a gente vai ver que tem coisa muito mais rica em triptofano, mais gostosa e mais prática e conveniente para a gente tomar na hora de dormir. Então, o triptofano participa na produção também da melatonina, que é outro hormônio que é o nosso relógio biológico, favorece a qualidade do sono, a melatonina evita essas neurotoxinas que aumentam a ansiedade, que dificultam o funcionamento do sistema nervoso. Então, onde que a gente pode encontrar esse triptofano maravilhoso, doutor? Olha, o peru, a carne de peru parece ser na natureza a maior fonte de triptofano, ovos, shake proteico, whey protein, é uma fonte importante de triptofano, queijos, nozes, são alimentos que podem ajudar. Na verdade, as proteínas de alto valor biológico têm triptofano. E por falar em proteína de alto valor biológico, olha como a Herbalife pode ajudar você a incluir mais proteína, tanto no dia a dia como na hora de dormir. O whey é sua excelência o shake, lembrar também da NutriSoup, as barras de proteína, o Nutreve, são fontes de proteína de alto valor biológico e por consequência o triptofano. O beauty booster, o colágeno, olha que boa ideia, aquela vovó que lá no século 19, no século 20 ela tomava o leitinho mono, hoje a gente pode tomar o beauty booster, o one-act antes de dormir, protein crunch, o nosso pó de proteína, a sopa instantânea, a linha 24 horas e eu quero dar uma palavra, eu não posso terminar essa hora saudável sobre estilo de vida e saúde mental sem falar na questão da creatina, né, antes de entrar no sono, a creatina que a gente tem na Herbalife, a creatina 100%, ela é importantíssima, 95% da creatina atua no músculo e 5% atua no cérebro. Então, estudos mostrando que a creatina melhora o nível de energia mental, concentração, disposição, pessoas que queixavam antes de usar a creatina de uma névoa mental melhoraram muito usando creatina. Então, essa é uma mensagem para encerrar a parte de nutrição e entrar na parte do sono, né? Gente, a gente sabe que o sono é um pilar do estilo de vida saudável, existe uma relação direta entre sono e saúde mental, bem simples para explicar isso, quem que já foi dormir com dor de cabeça ou com uma preocupação ou com um sentimento negativo e acorda no outro dia sem dor, com uma disposição melhor. Na verdade, durante o sono, além do relaxamento como um todo, existe um processo de detoxificação, de desintoxicação dos neurônios. É como se durante o sono, o sonho, aquelas fases do sono, a gente fosse se limpando, fazendo um backup do nosso cérebro, da conexão entre os neurônios e esse sono saudável realmente faz uma faxina nas fendas sinápticas, que é onde um neurônio conversa com o outro. E a gente não pode deixar de falar das conexões sociais, né? Quando eu falo rede social, eu não tô falando do seu Instagram, do seu Facebook, do seu LinkedIn, eu tô falando de amor, de família, de amizade, de vizinhança, a relação que a gente tem com as pessoas na rua, você cumprimenta o porteiro, como é que você trata as pessoas que você não precisa delas, né? essa relação social tem um impacto enorme na nossa saúde mental, por outro lado, estudos, né? Tem gente que gosta de ficar sozinho, quem não gosta de ficar, às vezes, algum período meditando consigo mesmo, né? Mas, assim, pessoas que não têm interação social vivem menos. crianças, né? A gente vê na pediatria crianças que foram abandonadas, estão no berçário, né? Elas estão recebendo nutrição, estão recebendo remédio, estão recebendo, elas não recebem carinho, elas não têm aquele olho no olho, essas crianças não sobrevivem. Gente, então, conexão social, o homem é um animal social, né? Aliás, tem um livro maravilhoso chamado Animal Social que vale a pena eu casualmente estou lendo agora e aprendendo muito sobre as conexões sociais e a saúde mental, né? Então, não é só reduzir esses sentimentos de solidão, mas é também a capacidade que a gente tem de prevenir doença, de promover o estilo de vida e você que é cliente da Herbalife, você sabe, né? Que você tem aquele mentor, aquele coach, ele pode estar convidando você pra ir por algum evento da Herbalife, fazer alguma atividade física, algum desafio, isso promove a interação e é tão maravilhoso, tão gostoso, eu tenho oportunidade de viajar por vários países, por todos os continentes e aonde eu chego, eu abro aquela portinha do aeroporto, vejo uma pessoa com aquele bota o Herbalife ali, eu sei que eu tenho um amigo, eu sei que eu tenho uma família, então isso realmente é muito gratificante quando eu falo em conexão social e saúde mental, eu fico muito à vontade pra falar sobre isso dentro desse contexto da filosofia de nutrição da Herbalife. Então, a gente tá chegando, ó, tá chegando no fim dessa hora saudável, eu sei que você gostou, eu sei que a gente falou coisas muito importantes, mas eu quero que você leve essa frase pra vida, né? Tudo que é bom pro corpo é bom pro cérebro, aliás, o cérebro faz parte do corpo, né? Não tem essa coisa assim, ah, isso é orgânico, isso é psicológico, gente, a medicina já passou dessa fase, a gente sabe que as emoções atuam na saúde física e a saúde física atua nas emoções, a gente é um universo, então tudo aquilo que a gente sabe que faz bem pro corpo, atividade física, boa nutrição, evitar as coisas que agridem, os maus alimentos, cigarro, excesso de bebida alcoólica, outras drogas, o sono, a interação social, tudo isso vai impactar a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde como um todo, né? E eu quero terminar aqui um resumo de tudo que a gente falou, que é difícil saber o que que começa antes, se estilo de vida saudável promove saúde mental ou quanto mais saúde mental eu tenho, mais desejo eu tenho de ser saudável, né? Dá pra entender que é um círculo virtuoso, Círculo vicioso é aquele que cada vez vai ficando pior, o círculo virtuoso é aquilo que cada vez fica melhor, quer dizer, quanto mais saudável o meu estilo de vida, mais saúde física, mais saúde mental eu tenho, e quanto mais saúde física, saúde mental eu tenho, mais eu quero aprofundar esse estilo de vida, no meu caso, eu quero fazer isso até os 120 anos e quero convidar vocês pra vir comigo, né? Então, esse estilo de vida integral, sem falar o que que é corpo, o que que é mente, nesse estilo de vida holístico, né? É a base da mente sã, é uma combinação da atividade física, alimentação, gerenciamento do estresse, o sono, tudo isso não só promove a saúde mental, mas promove a qualidade de vida, a longevidade que a gente tanto busca e a alegria de viver. E aquilo que eu sempre falo, assim, que eu não posso deixar de falar nessa hora saudável, é que as pessoas prestam mais atenção naquilo que a gente faz do que naquilo que a gente fala. Então, não tenta mudar, é tão difícil a gente mudar a gente mesmo, muito mais difícil mudar os outros. Agora, se eu sei que as pessoas estão prestando atenção naquilo que eu estou fazendo, vamos ser um exemplo pra aqueles que nos rodeiam, né? Se você quer mudar o estilo da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, do seu companheiro, da sua companheira, seja você, adote você esse estilo de vida que você quer mudar. Então, a sua prática diária de hábitos saudáveis não vai só melhorar a sua saúde como um todo, mas também vai inspirar os outros a melhorarem o estilo de vida. E é isso, é essa comunidade, né? Por isso que a gente tem tanto apreço pra você que é cliente da Herbalife, que a gente sabe que é pessoa a pessoa, cidade a cidade, país a país, que a gente vai fazer essa melhora na vida das comunidades, transformando esse mundo num lugar cada vez mais saudável, né? Então, o meu convite pra ação é começar hoje, investir na sua saúde física, na sua saúde mental, as escolhas, né? Olha que legal, quando você vai escolher entre tomar um refrigerante ou tomar um lift-off, quando você vai escolher entre comer um salgadinho e comer uma barra de proteína, quando você vai escolher entre comer uma fruta ou comer um biscoito, lembra que isso vai ter um impacto lá adiante, tanto na questão do seu envelhecimento, mas agora, na questão dessa saúde do corpo e da mente, né? Então, dito isso, eu falei tão bem que até eu me convenci do que eu falei, porque eu realmente falo com brilho no olhar, eu acredito nisso, e eu quero deixar vocês com essa mensagem, nessa foi uma foto na minha casa da praia lá, que um dia chegou um passarinho e posou na minha cabeça, minhas filhas tiraram a foto, eu acho que isso exemplifica muito, né? A gente pode treinar, a gente pode comer bem, a gente pode usar os melhores suplementos nutricionais do mundo, pode tomar bastante líquido, pode fazer tudo, mas se você não souber lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, você vai acabar adoecendo. Então, o que eu desejo pra mim, o que eu desejo pra minha família, o que eu desejo pra todos vocês é muita saúde, muito sucesso, obrigado por estar com a gente em mais essa hora saudável, ajuda a compartilhar esse material, ajuda a promover essa mudança em toda a sociedade, sendo você um exemplo de uma pessoa com um estilo de vida saudável, e ativo. Um beijão, gratidão e até a nossa próxima Hora Saudável. Tchau,